Se for prazer seu escravo Mil vezes a vida que levo Se for pra viver humilhado Seus carinhos mesquinhos não quero Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Sem ter o direito de nada Sei que aos poucos estou morrendo Seus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofrer Só me resta um cantinho qualquer Onde eu possa cair e morrer Se for prazer seu escravo Mil vezes a vida que levo Se for pra viver humilhado Seus carinhos mesquinhos não quero Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Não faça de mim um brinquedo Se for seu orgulho Estou quase morrendo Seus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofrer Só me resta um cantinho qualquer Onde eu possa cair e morrer Se for pra viver humilhado Se for pra viver humilhado Vi os seus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar completamente Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Felicidade eu conheci te amando loucamente Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo o que você dizia eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que te perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor Por que me traiu desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo o que você dizia eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que te perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor Por que me traiu desse jeito Vem arrancar essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Quanta loucura a gente faz Quanta loucura a gente faz Mas é tão bom amar assim Mas é tão bom amar assim Gostar de alguém que gosta de mim A gente se entende no olhar É tão bom amar assim Gostar de alguém que gosta de mim Diz meu amor Diz meu amor o que você deseja Faz minha vida mais feliz Onde você for eu vou Só pra te dar meu amor No trates de hacerme lo que tu quieres Porque não poderias Porque não poderias ser feliz Porque não poderias ser feliz Porque não poderias ser feliz Quere-me como sou eu Eu me vou Um amor Um amor que me queira por O que eu sou Diz meu amor o que você deseja Faz minha vida mais feliz Onde você for eu vou Só pra te dar meu amor Onde você for eu vou Só pra te dar meu amor E pra te dar meu amor Onde você for eu Eu quero Eu quero que risque o meu nome e dá a sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Música Eu quero que risque o meu nome e dá a sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Lá naquela rua eu não passo mais Lá naquela casa não entro mais não Naquele endereço eu sonhei demais Todos os meus sonhos foram ilusão Sei que por ali vou deixar a paz E uma grande parte do meu coração Viver ou morrer pra mim tanto faz Uma coisa estranha me puxa pra trás Mas naquela rua eu não passo mais Lá naquela casa tem alguém chorando Também implorando para mim ficar Hoje suas lágrimas tão derramando Mas em pouco tempo tudo passará Nessa despedida irei soluçando Mas grande problema eu quero evitar A mulher que adoro eu estou deixando Mas já vou embora eu estou jurando Que naquela rua não vou mais passar Já estou sabendo que vou padecer Mas mesmo sofrendo a vida continua Este nosso caso quem pode saber É somente o sol e também a lua Nem este ditado é melhor pra ver Essa é a verdade pura, ruim e crua São frases que existem, preciso entender Nem que o mundo acabe e eu vou te dizer Que não passo mais lá naquela rua O przekonho natural e mais E aí Que neve ele Que ama A vida O rever Pevo Quando estou viajando, cruzando campos e serras Meu coração se alegra, se passo por minha terra Ou então é mais florido, a natureza é mais bela Gosto de minha querência, por ser risonha e florida Onde vivi em criança, a minha infância querida Não sai de minha lembrança, aquela gente amiga Vamos só vir e cantar, quem está triste se alegra A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva Vida triste é vida alegre, a vida do cancioneiro Sorrindo às vezes com água, cantando com desespero Bebendo de todas as águas, no nosso chão brasileiro Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro minha lida Cantando que conheci, a minha prenda querida Viverás sempre comigo, o resto de minha vida Vamos só vir e cantar, quem está triste se alegra A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, do mundo nada se leva A nossa vida é curta, da dona dos meus beijos Volte aos meus braços, suplico e chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo que você quiser O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão A noite em meu leito, paixão e despeito me impedem dormir Por isso eu peço seu breve regresso Tenha compaixão Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui Minha pobre vida já não tem sentido Sou barco perdido, sou barco perdido no mar de tristeza Sem o beijo seu Traga-me o seu tempo para os meus abraços Mate o meu cansaço, ilumine meus passos pelo amor de Deus Música Música Sem você comigo a vida é castigo Digo tudo é solidão A noite em meu leito, paixão e despeito me impedem dormir Por isso eu peço seu breve regresso Tenha compaixão Música 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 Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído num canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de cedo ao seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já venho acendo a luz no meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de cedo ao seu manequim também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Forçado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Sei que sou um preso Preso em liberdade Confesso não sou um covarde Sempre fiz meu papel de homem Não matei e nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ser julgado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo De paixão estou quase morrendo Quem viveu comigo não me deu valor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo sofrendo De despeito estou quase morrendo Por eu ser um condenado do amor Sei que sou um preço Preço em liberdade Confesso não sou um covarde Sempre fiz meu papel de homem Não matei e nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ser julgado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu que vivo sofrer De paixão estou quase morrendo Quem viveu comigo não me deu valor Sou eu Sou eu que vivo sofrendo De despeito estou quase morrendo Por eu ser um condenado do amor Já é fim do amor De noite dormir não consigo De noite dormir não consigo Irei reclamar ao porteiro do hotel Não mais alugar este quarto vizinho Há quem pretender falsa lua de mel Porque neste quarto está quem eu amo Nos braços de outro morrendo de amor O meu coração não é feito de pedra Para suportar Para suportar tantas horas de dor Vai noite de amor Vai noite de angústia Levando esta mágoa sem fim Não há coração que aguente Uma noite sofrendo Fazendo assim Embora sabendo não ser mais o dono Dos beijos ardentes Dos beijos ardentes que já foram meus A tal coincidência me traz amargura Porque para mim este amor não morreu Ouvindo ao lado, rangindo a cama Parece que sinto seu corpo em meus braços Um louco ciúme invade minha alma Nessa longa noite amarga que passou Vai noite de angústia Levando esta mágoa sem fim Não há coração que aguente Uma noite sofrendo assim Um louco cintura Um louco cintura Que eu quero ver Um louco cintura Toalha molhada de pranto, molhada de tudo Toalha que sabe o motivo deste meu sofrer Somente este tecido é a testemunha Dos momentos felizes de amor e de tanto prazer Toalha jogada em cima do criado mundo Na parte principal da peça você foi atriz A noite terminou depressa e eu perdi a cama Deixando o sinal do seu corpo na cama Toalha molhada, pobre de mim Logo desde fim, este nosso drama Travesseiro e fronha, lençol amassado Meu corpo molhado, sozinho na cama Marcas de beijos e de abraços Marcas de tudo E olhando o que ficou Não posso esquecer Suas roupas bem perfumadas Ficaram no quarto Aperto elas em mim e sinto você Só resta agora a linda toalha molhada de pranto Toalha molhada de pranto Na madrugada muito fria foi o que restou Coalha molhada de pranto Coalha molhada de pranto Coalha molhada de pranto Este nosso drama Travesseiro e cronha Lençor amassado Meu corpo molhado Sozinho na cama Somos sementes do amor Somos filhos do prazer Nos amamos sem saber Que tudo estava escrito E o nosso amor tão bonito Tinha que acontecer Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Tudo estava programado Hoje é fácil perceber E um casal sem saber Fazia você pra mim E um outro casal enfim Fazia eu pra mim Fazia eu pra você Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Se eles não se amassem Você não existiria E eu não te amaria assim Bendita seja aquela noite Em que seu pai e sua mãe Fizeram você pra mim Fizeram você pra mim Se eles não se amassem Você não existiria Você não existiria E eu não te amaria assim Você não existiria Você não existiria Você não existiria Esta é a última vez Que lhe vejo Somente vim dizer adeus Se parte Não vou nem sequer pedir Um beijo Sei que seria inútil Pedir Não precisa mais virar Meu rosto Nem tratar-me com desprezo Nem tratar-me com desprezo Assim Sei que em seu coração Tem outro Não existe mais lugar Pra mim Perdi 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 a ilusão da vida Perdi a ilusão da vida Seus carinhos para sempre Eu perdi Perdi O meu sonho de amar O amor morreu, quando no seu coração eu morri Não precisa mais virar-me o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Com meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Com meu sonho de Deus